Música Eu acho o seguinte, falar que a mulher briga é um pleonasma, basta falar a mulher. As mulheres ficam tão possuídas pelos hormônios, que elas não percebem o que acontece. Pergunta pra mim. Vai pra bater? Você vai perguntar? Vai pra bater? Marca aí a segunda briga da entrevista. A gente tá juntos há 12 anos. Há 12 anos. Nesses 10 anos 11, né, de casado, também tivemos uma separação. Chegar em casa às 6 da manhã, doidão, e celular desligado, sem bateria, é motivo pra briga. Depois de 12 anos passa um passarinho na varanda, é o problema. Chegar do Taiti, falando que tá louco pra ir pra bala, e dois dias depois que chegou, é motivo pra briga? Eu me arrependo quando eu brigo, eu me arrependo de não ter respirado fundo, falado ok, ok. Na verdade, a briga, eu fico chateado não é com ela, eu fico chateado comigo. Não adianta mudar de mulher, a outra pode ser pior. É, mas você pega pesado quando você briga, você não é um cara tranquilo, quem manda sou eu, não é bem por aí não. Na hora que ele perde a cabeça, é um grito só. Mas o Gustavo não é ciumento, por exemplo, muito ciumento, né, um cara que marca cerrado roupa, ele praticamente não implica. Depois esse botão desabotoado na sua camisa, onde é? Ela brigou ontem comigo porque eu dou as minhas roupas pros caras que guardam carro, pro pessoal mais pobre, eu dou mesmo. Você tá levando isso a sério mesmo? Tá falando sérião essa porra, é isso mesmo? Ué, mas não é uma entrevista séria? Não, você tá tipo assim, você tá sofrendo. Ela brigou ontem comigo, você tá uma vítima na entrevista. Por exemplo, agora. Ela brigou comigo porque eu estou falando sério. Não, mas ó, isso eu acho uma coisa legal de ter, assim, tentar encontrar humor nessas coisas todas, né, é um humor salvo. Eu acho que casamento sem briga não existe, acho que casamento sem engolir sapo não existe. Ah, tem que ter um pega pra capar de vez em quando? Não, falando sério, assim, eu acho que é utopia. Sabe o que me ria? Aquela familhinha feliz no domingo, assim, no calçadão, sabe? Cachorro, criança, mamãe, papai, todo mundo margarina, achando aquilo tudo mentira. A verdade é que os filhos promovem uma grande revolução. Se tudo tá mal, piora, se tudo tá bem, melhora. Ele tinha uma questão que era com a babá, ele odiava a minha babá, então, ou seja, não me ajuda e odeia a babá. Aí ele fica assim, né? Homem, é igual filho, eu tenho duas filhas e ele é o terceiro, só que é um cara de 42 anos que é meu filho, entendeu? Ele bate o carro, ele me liga, ele tá doente, eu que ligo pro médico. Tipo assim, é filho. O que não dá pra ter, que é muito comum, é ficar, tipo, um disputando com o outro, sabe? Isso eu acho que é muito inútil, acho que tem que ter mais lealdade, correr junto. Não faço tanta questão de ter razão mais, sabe? Fala isso pro Tiago, assim, eu quero ser feliz. Quero ficar tendo razão, viu? Vou anotar. A parte importante de uma reconciliação, acho que é perdoar. Eu acho que é o sexo. Quando tem a briga, é sinal que um dos dois não tá satisfeito com alguma coisa, né? Alguma coisa tá em desequilíbrio e aí se você consegue conversar, a outra parte compreender, se transformar, eu acho que isso soma tão positivamente. Briga muito é roubada, né? É. Não briga muito não, briga um pouquinho. Ah, o beijinho no final. De língua? Aquele beijo de novela que é fake.